Os treinos militares das forças de reação rápida que decorem no país sob a direção da Missão da União Europeia estão a gerar resultados positivos no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, apesar de alguns desafios e constrangimentos logísticos. A avaliação foi feita em Maputo pelo comandante da Missão de Treino da União Europeia, Rogério Martins de Brito, durante uma palestra inserida no plano de atividades do Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Segundo a avaliação, o comandante revelou que a Missão de Treino da União Europeia treinou mais de 150 fuzileiros que foram colocados no Teatro Operacional Norte, junto com as Forças de Defesa e Segurança Samin e Durwanda. Trata-se de 150 fuzileiros e comandos nos centros da Catembe e Dongo, onde os militares são aperfeiçoados em técnicas de combate ao terrorismo, salvamento, cirurgia, condução, defesa individual e coletiva, atiradores, cobertura área, entre outras áreas. Trata-se de 150 fuzileiros e comandos nos centros da Catembe e Dongo, onde os militares são aperfeiçoados em técnicas de combate ao terrorismo, salvamento, cirurgia, condução, defesa individual e coletiva, atiradores, cobertura aérea, entre outras áreas. Entretanto, Rogério explica que depois de 16 semanas de treinamento, que inclui ainda táticas de abordagem respeito aos direitos humanos e internacionais, os militares foram integrados nas missões especiais de assaltos para desbaratar os focos de terrorismo e consequentemente integrar as populações, protegendo crianças e idosos, entre outros. Refira-se ainda que há 11 unidades já serem formadas, sendo 6 do Exército e 5 da área da Marinha. A missão deverá terminar em setembro do próximo ano. A missão deverá terminar em setembro do próximo ano.